Olá, o que você faria se de repente todo mundo tomasse conhecimento dos seus pecados escondidos, dos seus pensamentos maldosos e de todo o erro que você cometeu, até mesmo aqueles que você mais tem vergonha? Em Apocalipse capítulo 20 diz que todos que não nasceram de novo comparecerão diante do trono de Deus para serem julgados e todos conhecerão os seus pecados. Aquele será um dia de muita vergonha e constrangimento, mas aqueles que entregaram a vida a Jesus enquanto estavam aqui na terra não precisarão passar por esse constrangimento, pois seus pecados foram perdoados e eles foram lavados no sangue de Jesus. E você? Qual caminho você vai trilhar após a sua partida desse mundo? Eu me chamo Mel, que sou da Igreja Viva Fé e estou aqui para te encorajar a ser um cristão de verdade. Para ouvir esta mensagem novamente acesse umminutocomdeus.com.br